Foi na PR-180, entre Marmeleiro e Campo Herê, na comunidade de Linha Esperança, perto das 7 horas da manhã desta quarta-feira. Os quatro carros seguiam no mesmo sentido quando o primeiro motorista se deparou com um carro parado e não conseguiu evitar o choque. Os outros bateram na sequência. O motorista desse carro sofreu ferimentos e foi socorrido por agentes do SAMU e encaminhado ao hospital. Os outros não sofreram ferimentos.